Navega, navega, navio Navega, navega Navega, navega, navio Aproveita o balanço do mar Navega, navega, navio Aproveita o balanço do mar Navega, navega, navega Navega, navega, navega O mar está tão bom Mas a vontade é de chegar O mar está tão bom Mas a vontade é de chegar A lenda na perna da vida Aproveita o balanço do mar A lenda na perna da vida Aproveita o balanço do mar A lenda na perna da vida Aproveita o balanço do mar A lenda na perna da vida Tchau, tchau Você vive só de amor, nunca vi coisa assim Nem passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem esse malu olhar E vai ver, tem que ser, ainda tem quem me amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em brigar Desço, mas você não vem Deixa então falar o som de você, mas você vem E vai ver, tem que ser, ainda tem que ser E vai ver, tem que ser, ainda tem que ser E vai ver, tem que ser, ainda tem que ser E vai ver, tem que ser E vai ver, tem que ser, ainda tem que ser E vai ver, tem que ser, ainda tem que ser Já fiz mais de mil promessas E vai ver, tem que ser, ainda tem que ser Marcha soldado, cabeça de papel Não quero ficar grande E esquecer, ainda tem que ser, ainda tem que ser E vai ver, tem que ser, ainda tem que ser E vai ver, tem que ser, ainda tem que ser Vem me ensinar Vem me ensinar a dizer Papai do céu Quando crescer Sempre menino Sempre menino eu quero ser Gente grande não sabe ver A beleza A beleza de não crescer E vai ver, tem que ser E de noitinha Soldadinho de papel 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 Noite tão linda, tão dinha pra gente viver E ainda mais lindo que o lindo da noite é você A noite que vai e o céu tá lá Deixar o que é meu pra eu amar E vai ficar, e tu também, e mais ninguém E vai ficar, e tu também, e mais ninguém E vai ficar, e tu também, e mais ninguém Se você não me entender, eu vou morrer Mas não vou sem lhe dizer Que alegre, e mais, e jamais Mesmo sabendo que a noite vai ter que ter fim Trago você outra vez, vem pra perto de mim Vou ver esse mar no seu olhar Terei seu olhar no meu olhar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vem tanta luz em que eu não posso ficar Tchau, tá, tá, tá Que eu não posso ficar Vem tanta luz no meu olhar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vou ver essa luz Estimando uma luz Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar 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 Eu amei, amei demais O que eu sofri por causa do amor, ninguém sofreu Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve paz Mais do que eu, se não tivesse o amor Se não tivesse o amor, se não tivesse o amor O trombone está tão sozinho a chorar Nesta música que fiz Samba triste, de tão sol, veja só E não tivesse o amor... Amém. 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 Esse sol que brilhou e agora se vai, sei que ninguém. Amém. 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 E agora se para, ir eu sem terminar quando é triste nascer. Andar sempre só em fim E um dia achar um sorriso teu Que dizendo paz traz outra ternura De um amor sem fim Sonhar É ganhar então só um beijo teu É pra sempre amor que hoje nasceu É dizer feliz que se é feliz E eu tentei então ficar com esse amor Perdi a ilusão, chorou meu coração Chegou então o fim do amor sem fim Do adeus Chorou então a dor do amor que se acabou Tristeza já chegou, voltou a solidão Saudade pra nós dois Vai chegar de dois E eu tentei então a dor do amor que se acabou E eu tentei então a dor do amor que se acabou E eu tentei então ficar com esse amor Perdi a ilusão, chorou meu coração Chegou então o fim do amor sem fim do adeus Chorou então a dor do amor que se acabou Tristeza já chegou, voltou a solidão Saudade pra nós dois Vai chegar de dois E eu tentei então a dor do amor que se acabou E eu tentei então a dor do amor que se acabou E eu tentei então a dor do amor que se acabou Samba 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 de serenata Pra se cantar de madrugada Samba Sob a janela de alguém que é nosso bem Samba Que fugiu do terreiro Deixou de lado o pandeiro Pato que não pode não Só violão Vai Meu sambinha noturno Vai Falar do amor que é tão puro Vá dizer a minha amada Que é samba Que é samba de serenata De um seresteiro moderno Que tem o amor mais sincero Vai Meu sambinha noturno Vai Falar do amor que é tão puro Vá Vá dizer a minha amada Que é samba de serenata 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 É samba de serenata Que é samba de serenata Que é samba de serenata A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL